O primeiro jogo da epidemia é a invasão. Como é que o agente vai invadir a população? É o caso desse coronavírus. Ele é um vírus emergente, certo? Ele surgiu de alguma região e invadiu a população humana. Como esses vírus geralmente são zoonóticos, ou seja, são vírus que estão presentes em um ciclo, em uma cadeia de transmissão animal, em zona rural, em zona tropical. E eles são mantidos em baixo nível naquela cadeia. Inseto, animal, fica transmitido naquele nível. De alguma forma, ele salta para o ser humano, por exemplo, para uma comunidade. Aumenta a atividade biológica naquela região ali e a chance desse vírus atacar o indivíduo aumenta. E se ele tem alguma afinidade pelo ser humano, ele salta do animal para o ser humano. E aí pode acontecer duas coisas. Ou ele fica no hospedeiro e não passa para nada, para ninguém, ou seja, já foram 60 animais, você só tem 2, você entra em contato com o animal, certo? Ou o hospedeiro amplifica o vírus na população, ou seja, eu estou infectado a partir do animal e eu posso passar agora para ele, para ela, certo? No caso de fulano, esse vírus saltou de uma espécie animal para a humana. Os coronavírus, como esse vírus é emergente, de modo geral, eles têm um amplo espectro de circulação em animais, certo? Répteis, mamíferas, aves, né? Portanto, ele tem um potencial para ele ter em contato com algum receptor celular humano. Por exemplo, a gripe pandêmica. Essa gripe pandêmica, geralmente, é a gripe aviária, não vem de uma ave, suína, de um corpo. Na ave, por exemplo, ela causa uma diarreia. Esse vírus da gripe pandêmica, o H1N1, por exemplo, é uma diarreia. Ele ataca receptores sangres intestinais. A diarreia tremenda, está voando tudo, mandando pra lá. Mas, no ser humano, os receptores, que estão no intestino da área, está aqui um pulmão. Muito parecido com os que estão no nosso pulmão. Então, esse vírus vai a onde? Por isso é que está pulmão, certo? É mais ou menos essa característica. A invasão, quando ela invade, quando ela assalta de um animal para o ser humano, e se estabelece, ou seja, ela tem sucesso em ficar passando de humano para humano, como o caso do coronavírus, como o caso do ebola, né? Nós chamamos aquela região de atividade viral de área de transmissão. Essa área de transmissão, onde começa a aumentar casos, né, é o que nós chamamos de epidemia. Epidemia é o número de aumentos de casos na dada região. Você já pode ser um vilarejo, pode ser uma cidade, um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país. Desde que a atividade viral, a transmissão ativa naquela área, nós estamos vivendo a epidemia. O Wuhan é o epicentro de uma epidemia, área de transmissão. Essa área de transmissão começou a exportar casos. Pessoas que viajam, não falavam para cá tudo. Um diplomata coreano, da Coreia do Norte, por exemplo, foi lá em Wuhan, foi para um disparo, e quando voltou lá, o ditador correu uma dor executar o cara, né? Essa é a forma drástica do controle. Mas o cidadão que sai da China para Singapura, por exemplo, para ir para Dubai, ou para fechar o negócio lá, por exemplo, ele leva o caso para lá. Esse caso importado, uma coisa, não caracteriza uma situação de epidemia, mas caso importado. Só se transforma em epidemia, assim, na Pura, agora, por exemplo, se ela se transforma em uma área de transmissão, que é o que parece que está acontecendo. Esses casos chamados autóctones. Doenças em pessoas que estão naquela região, que moram naquela região, que não viajaram, não tiveram contato com outras pessoas, nada. Então, aparecem nessa pessoa o aumento de casos autóctones, significa que há uma epidemia local, iniciando. E aquela região se transforma em uma área de transmissão. Quando essa área de transmissão vai pipocando, em um país, países de rios, e quando ela pipoca para outro continente, elas transformam na pandemia. Pandemia é um nome para epidemia global, ou globalização de epidemia. Coronavírus não é pandêmico ainda, porque a transmissão ainda é na China, certo? Singapur é Ásia, então ainda está dentro de um continente asiático. Quando ela pular para outro continente, e mais outro nós teremos, então, uma situação pandêmica. O que vai se fazer agora, o governo chinês, é tentar bloquear tudo para evitar a pandemia. Porque isso significa que o negócio chinês vai tudo para o melhor. Certo? Como? Já falamos aqui, infecção, que é infecção, que é a passada sem infecção, carga infecciosa, virgulente, não é verdade. E a ligação das massas. O que eu falei para vocês, da necessidade, da densidade, é a ligação das massas. Um vírus só se propaga se houver densidade suficiente, e suscetível, ou seja, pessoas que não têm defeito algum para aquele nível. Quanto menos densa a região, mais difícil é a tradição. A prova da tradição de minoria. Quanto mais densa, o rampo, por exemplo, 11 milhões, 12 milhões de euros. Certo? É uma situação com a primeira população de São Paulo. Então, Carnaval no Rio de Janeiro, com o caso de Flávia, não é? O bloco. Não é um bloco, é uma coisa melhor. Certo? Bom, então, essa é uma lei de ação das massas que é fundamental. Nas áreas rurais, geralmente, os casos são menores que nas áreas urbanas, porque as áreas rurais são menos densas. Que as áreas urbanas. As pessoas tendem mais a ficar nos seus nichos, né, do que nós aqui. Certo? Corrida dentro do bloco, congressos, blocos, né, comícios políticos, mobilização da população. Não, isso aqui é tudo. Lei de ação das massas. Certo? Está tornando... Bom, essa é a lei áurea das epidemias. Fundamental isso aí. Epidemia grave ocorrendo, pegar em casa, tocar água, café, leite, certo? Carne natal não, porque é muito ruim. Mas, então, alguma conta aí. Se não sair, sair pouco, usar máscara, no caso, usar máscara. Em Brasil, as pessoas têm preconceito de usar máscara, certo? e usar a saldação dos coronavírus. A saldação de cada uma vez é a seguinte. Tudo bem, César? Sim. Como vai? Essa é a saldação. Sabe? A mão? Ó, a vontade. Ou a saldação do borracheiro, né? E aí, você tudo bem? Você mandou o ar cheiro, você tem aí, você fala assim. Não, ou vocês falem assim, nada disso aqui, certo? Pará com essa coisa. Aqui está um fator fundamental. Um vírus, quando invade a população, se a população tem uma densidade grande e boa densidade, este vírus irá evoluir rapidamente. Ele começa a sofrer mutação. O que é a densidade da população? Muita gente, por isso, aí ele muda mais. É, por exemplo, virgem uma situação tensa. Já tem muita gente na rua. que engloba a densidade máxima. Bola preta, por exemplo, densidade máxima. Então, Mas por que ele vai mudar mais? Para atacar mais rápido, entendeu? Para ele saltar o jeito dele. O vírus, olha, o vírus, hoje em dia, o conceito de inteligência mudou muito. Com essa questão de inteligência, já hoje, nós sabemos que inteligência não está restritada em mal, nem ao ser humano. Ou seja, há outras formas de inteligência, inclusive máquinas. Você pode ter máquinas e inteligência. Inteligência é tudo aquilo cujas ações, elas vão ter um propósito final. Certo? Não é teleologia definarível. Ela tem um propósito. Qual é o propósito do vírus? Se multiplicar. E o que é a evolução? É, eu vou correr, eu e você, para chegar na frente. Ou seja, quem transmite seu jeito com maior eficiência, ganha corrida. Então, o que é que ele vai fazer? Amplificar o genoma dele o máximo que ele puder. Ele invade, opa, temos material aqui. Ele sofre mutação, porque a mutação mais virulenta são selecionadas, não no posto. Ele se torna mais agressivo, ataca mais rapidamente, entendeu? Com certeza, ele se torna mais infeccioso, você se produz mais vírus que ele normalmente produz, aquela linhagem, passa mais rapidamente adiante de tudo. Se a população começa a ficar pouco densa, muita gente já morreu, ou está aí, ou tem ilumidade, ele começa a dizer, vamos acabar devagar aqui, vamos ficar mais tempo aqui nele para ter mais chance de passar. Aí ele começa a sofrer, aí o outro genente começa a competir, a competição do genente. O genente virulento, você tem um mosaico de mutações. Aquela que tem mais chance de levar adiante, ganha. Aquela que, se houvesse, vamos, vamos adenar aqui porque está difícil, vamos esperar mais um pouquinho para demorar um pouco para esse camarada. Esse começa a ganhar. a gente fica sem esse equilíbrio. Então, esse vírus está lutando. Ele deve estar indo para a terceira mutação. O pessoal está vazando de nota, mas ele já percebeu uma segunda mutação e agora tem que para a terceira mutação. Esse é o perigo. Ele se torna mais agressivo e a exercer aumenta. Entendeu? Porque ele quer passar mais rapidamente. um vírus é uma forma alienígena de vida pelo seguinte. Nós vivemos numa biosfera, onde as pessoas na atmosfera aqui, a coisa lá também. O vírus é uma forma de vida cujo planeta dele é a chamada genosfera, a esfera do gesto, da célula, de formação genética. Então, ele entra na célula de um organismo, vive naquele mundo ali. Daquele mundo ele passa a dor de luz, fica saltando. Então, o mundo dele somos nós. Então, é uma forma de vida completamente diferente. E é inteligente, porque é inteligente porque ele tem um propósito. O propósito dele é sempre produzir aquelas, sempre aquela atividade genética que tem um propósito que é replicar a energia. A replica é passar ali aumentaria a violência, jogar com violência, jogar com infecciosidade, jogar com transmissão. Portanto, é um humano ou biológico com inteligência artificial altamente eficaz, programada em pacotes de 10 genes. Então, não há negociação com esse valor. Não há nenhuma negociação, certo? Muito bem. Até agora está seguindo? ? Não há negociação, não há negociação. É. É. Obrigado por assistir.